Comércio no passado brasileiro Desde que os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil, na atualidade, diversos tipos de trocas comerciais foram praticadas. Vamos descobrir mais sobre essa história? Trocas entre portugueses e indígenas As primeiras trocas comerciais após a chegada dos portugueses ocorreram com os indígenas que habitavam o litoral. Os portugueses se interessaram por uma árvore chamada pau-brasil que existia em grande quantidade nesse território. Essa árvore que tem o interior de água avermelhada era usada para tingir tecidos. O Brasil recebeu esse nome por causa dela. Os indígenas que habitavam o litoral cortavam e carregavam os troncos de pau-brasil. Até as embarcações portuguesas que os transportavam para a Europa em troca, os indígenas recebiam objetos como espelhos, pentes, vacas, etc. Ou seja, realizavam escambo. Os escravos de ganho. A partir de 1530, povos africanos foram trazidos ao Brasil e escravizados foram aproximadamente 350 anos. Muitos desses escravizados trabalhavam como comerciantes nas vilas e nas cidades. Eles vendiam produtos como cestos, frutas, verduras, doces, animais, entre outros. Os chamados escravos de ganho é obrigados a entregar aos senhores a maior parte do dinheiro, que recebiam das minas. de animais ou a pé, conduziam gado ou transportavam tecidos, sapatos, alimentos e outros produtos para serem vendidos em diversos lugares. Assim, muitas cidades surgiram nos locais, onde os tropeiros paravam para descansar e alimentar os animais. Lapa, no Paraná e Taubaté, em São Paulo, são exemplos dessas cidades. Os mascates, os mascates e os caixeiros viajantes. Na época dos engenhos coloniais, há mais de 300 anos, os mascates eram vendedores muito comuns no Brasil. Eles viajavam por várias cidades vendendo produtos. O caixeiro viajante, por sua vez, era um tipo de vendedor bastante comum. Há mais de 100 anos, esse trabalhador não levava nenhum produto nas viagens, apenas listas com o nome das mercadorias que poderia vender. Assim, as pessoas escolhiam o que queriam, encomendavam o produto e depois recebiam em casa. Atualmente, existem comerciantes que têm um trabalho similar ao dos mascates. São os ambulantes que vendem diferentes produtos nas cidades, por isso estão chamados de ambulantes, porque não têm uma loja ou um local fixo de venda.